A polícia militar de Balsas fazia rondas pelo bairro Rosa Santos quando avistou um rapaz que apresentava ali uma atitude suspeita já que a moto dele também estava sem os retrovisores. Aí a polícia fez a abordagem com o condutor. A polícia encontrou uma mochila e dentro da mochila tinha uma arma de fogo sendo uma arma modelo rifle calibre 22 desmontada. E desde então a polícia fez averiguações e o homem não apresentou a posse e nem o porte da arma. E ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil juntamente com a arma desmontada e as munições. Essa ocorrência foi atendida pela VTR 083 da Polícia Militar do 4º BPM aqui da cidade de Balsas.